Oh, yeah! Games! Ele não está vivo ainda, ele estava de Dead Ringer, vamos ver se eu adivinho onde ele vai aparecer. Ah, aqui ele. Picaretão. Tentar chegar... Olha só, tinha um Pyro bem atrás de mim. Que medo. Alguém Demolite ficou com medo ali. É o Demolite, vamos dar melee com ele. Beleza. Ah, como é que isso? Não foi o Headshot? Eu não acerto ninguém, hein? Tá louco. Ah, consegui! Finalmente, hein? Ah, errei aquele ali, poxa vida. Por um momento eu achei que eu fosse conseguir matar aquele Scout. O Soldier e o Magic foram lá para o outro lado. Demol Man ali, o Magic morreu. Nossa senhora, mas os Spies estão fazendo a rapa. E aquele ali acho que é um Spy também. É isso mesmo. Pronto, vai ficar em cima não. Esse Soldier aí querendo fazer graça. Onde já se viu isso? Opa! Spy errou a facada aqui. Pronto, vamos dar uma força para o time aqui ajudar. Esse é aquele Spy lá. Ah! Meu Deus do Céu, que medo! Ok, mas consegui matar alguém. E mais um! Deixa eu ver se eu consigo pegar esse Sniper aqui. Pronto! Não foi Headshot, mas matei ele. É, esse Engineer vai me matar desse jeito besta se eu ficar aqui tentando lutar contra ele. É, e tentando perseguir também. E nossa, eu fui balanceado para outro time. Pai, desceu ali. Deixa eu ver. Não. O Scout não vai perseguir. Eu vi alguém ali ainda. A missão termina em 30 segundos. Não, senhor. Disfarce ruim, Spy. Pra que disfarçar de Heavy, sinceramente? Um! Que medo! Nosso ponto controle está sendo capturado. Vamos andar pra cá, ver onde a gente consegue ir. O que esse soldier tá fazendo? Agora ele percebeu que ele tem o lança-foguetes. Pronto, consegui. Jóia, até que tá indo bem essa. Esse Snoopy vem jogar Team Fortress, meu Deus do céu. Isso foi um Dead Ringer. E ele nem tentou esconder pra dar de cloaca. Pessoal, pelo amor de Deus! Uma coisa é você não conhecer o jogo e estar jogando pela primeira vez. Outra coisa é você não ter noção nenhuma de nada. Porque é isso que eu sinto às vezes. Enfim, vamos mais uma porque essa foi muito levinha. Esses Spies no Bones aí são umas figurinhas. Ah, como é que isso não foi um Headshot? Pronto, morreu. Ok, morreu o soldier ali também. Vamos sair daqui porque não é nosso papel ficar capturando ponto. Certo. Por um momento ali eu achei que eu fosse morrer com aquele Spy, mas deu tudo certo. Ah! Ok. É, isso parecia um Spy, mas não era. Ok, jóia. Vocês viram que eu gosto muito de fazer isso, tipo, dar um tiro com o rifle e depois terminar o serviço com a SMG. Uma coisa que pra mim funciona bastante. Eu sei que não é a estratégia mais elegante pra jogar de Sniper, mas é uma estratégia da qual eu gosto bastante. E tomei um Backstab, acho que eu fiquei muito preocupado com a Sentry lá. Por um momento eu me vi ali tomando Headshot daquele Sniper. Nossa Senhora, que cagada, hein? Adoro quando eu dou essas cagadas e acerto um Headshot que não era pra eu acertar. Ok, Demoman deu um jeito lá. Será que eu consigo vir pra cá? Talvez eu esteja fazendo uma coisa idiota, mas vamos ver se dá certo. É, o Pyro vai estragar meu joguinho de segredo ali. Errei o tiro. Tá, eles vão passar ali agora. Tem alguém vindo aqui, deixa eu sair daqui. É, isso é um Spy. Morreu, jóia. Tem outro ali? Ah, espertinho o senhor se agachando aí pra eu não acertar o tiro. Mas não adianta não, nem com o Stead Ringer aí. Picareta. E vamos sair daqui porque a gente já ficou muito tempo lá naquele cantinho perigoso. É, o Engineer é nosso mesmo. Parece que eles estão tentando passar por lá. É, ali não tem porque eu ficar mirando porque eles não estão conseguindo sair por ali. De novo. Ok. Eles me viram. Deixa eu sair daqui. Será que eles vão tentar me... É, eles estão tentando me perseguir. Ok. Agora falta o Soldier. Bem na hora. Enfim, espero que vocês tenham curtido o vídeo e até mais galera. Falou.